E aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do NPPL do ano de 2013 que fala pra gente o seguinte, as moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere energia térmica às moléculas circundantes. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento de energia de rotação das moléculas de água é qual? Vamos lá, gente. Se você quer resolver rápido essa questão, toda vez que ele falar de um fenômeno ondulatório que resulta num ganho de energia porque a gente está falando que essas partículas vão oscilar por causa do recebimento de uma onda eletromagnética e aí elas ganham energia para começar a girar e isso faz com que exista um aumento de energia do sistema. Esse fenômeno é a ressonância. Se você quiser matar só por aqui, essa é a resposta, beleza? Mas vamos entender o porquê é a ressonância, tá bom? Para a gente pensar num caso pequenininho, a gente tem aqui uma molécula de água, tá bom? E ela vai recebendo as micro-ondas. E a gente precisa lembrar que as ondas que chegam aqui são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas são compostas de campos elétricos e campos magnéticos, beleza? O que vai interessar para a gente é justamente o campo elétrico que está passando por aqui. Porque ele fala na questão que as moléculas de água são dipolos que elas se alinham com o campo elétrico. Em outras palavras, quando a gente tem uma molécula e vai passando a micro-onda, o que vai acontecer? Pelo fato da micro-onda ser uma onda eletromagnética, esse campo elétrico vai alternando. Se você for ver, o campo elétrico vai estar para cima uma hora e depois ele vai estar para baixo, beleza? E aí o que isso e por que isso tem relação com a rotação das partículas? Porque o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vamos imaginar que, num primeiro momento, o campo elétrico esteja apontando para a esquerda nessa situação. E ele vai ficar alternando entre esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Quando o campo elétrico aponta para a esquerda, essa partícula de água, ela vai ter que, quando ela está conectada, os hidrogênios vão ter cargas positivas e o oxigênio carga negativa, beleza? Então o oxigênio tem mais elétrons do que o normal, enquanto que os hidrogênios estão com falta de elétrons. E aí, essa partícula, ela vai se alinhar ao campo elétrico, beleza? Então ela vai ficar assim. Show de bola? E aí, depois de um dado momento, esse campo elétrico troca o sentido. E aí, quando ele trocar o sentido, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que essa partícula vai girar e se alinhar novamente com esse campo elétrico. E aí, por que a frequência da onda precisa ser parecida com essa frequência de rotação das partículas? Porque pensa no seguinte. Vamos imaginar que essa onda, né? Quando eu falar de frequência da onda, significa que ela está alternando entre lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Vamos imaginar que a frequência dessa onda eletromagnética, responsável pelo campo elétrico, seja muito baixa. Ou seja, ela esteja demorando para trocar de lado direito, lado esquerdo. Então, imaginando uma situação dessa, quando troca aqui para o lado esquerdo, por exemplo, a partícula lá vai girar. Show de bola? E aqui o negócio não está me ajudando a girar. Girou. E quando gira, se demorar muito, essa partícula para de girar. E aí, quando trocar de novo, toda a energia associada a esse giro já foi se esquecido. A partícula está parada de novo. O importante é que essa molécula sempre esteja girando. E se for muito rápido, gente, a gente tem o seguinte. A partícula vai começar a girar. Quando ela estiver girando, esse campo elétrico troca de sentido. E aí, a partícula vai tentar se alinhar de novo. Tentou se alinhar de novo, o negócio já troca de novo. Então, essa rotação não vai acontecer de forma fluida. A partícula meio que pode ficar travada, entendeu? Ela pode acabar não se movimentando muito bem, porque toda hora ela vai ficar trocando campo elétrico, ela vai ficando mais ou menos assim, meio travada. Então, a frequência de oscilação desse campo elétrico precisa ser parecido com a frequência de oscilação dessa partícula, para que ela possa realizar um movimento de rotação constante. Beleza? E esse movimento de rotação vai estar associado justamente a essa alternância do campo elétrico. Então, quando ela está virando aqui para a direita, significa que o campo elétrico está apontando para a direita. Quando ela está virando aqui para a esquerda, significa que o campo elétrico já está apontando para a esquerda. E isso vai causar essa rotação contínua. E essa rotação vai fazer com que parte da energia se dissipe em forma de calor e fazendo com que o alimento aqueça. Beleza? Essa é a explicação da ressonância. E é isso, gente. É por isso que a ressonância não pode ser nenhuma das outras. Reflexão, a onda teria que voltar. Refração, não está falando de meio nenhum. Superposição, teria que ter mais uma outra onda. E difração, teria que ter algum obstáculo. Se acontecer esse difração aqui, o que não acontece, essa onda não ia aquecer, né? Se essa onda eletromagnética desviasse da partícula por algum motivo. Então, o melhor fenômeno para a gente aqui nessa situação é a ressonância. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.